A pandemia pegou o mundo todo de surpresa. Nós mesmos fomos buscar um pessoal nosso que estava em Wuhan, na China. Trouxemos para cá uma verdadeira operação de guerra. E 2020, quando começou a pandemia para valer, ali em março, foi terrível o negócio. E o mundo ficou com medo. Eu confesso que fiquei, mas não me acovardei. Imediatamente comecei a estudar o assunto, ver como estava o vírus agindo no mundo todo. Em março não se falava em vacina. Começou a se falar em meados do ano em vacina. E nós fomos tomando as providências no tocante à vacina, também mandando voltosos recursos para estados e municípios. O gasto em 2020 bateu 700 bilhões de reais com a Covid. Só com o combate da Covid? Só com a Covid. Somando tudo, todo o gasto, 720 bilhões de reais. Com o auxílio também. Contando tudo, tudo. Em março mesmo, março, abril, começou a história do lockdown. Fica em casa, a economia te vê depois. A gente vê aí artistas falando, fica em casa. Então, por exemplo, quem tinha emprego público, civil ou militar, pode ficar em casa. Tranquilo. Quem tinha uma poupança, tudo bem. Mas levantamos imediatamente em torno de 38 milhões de pessoas que vendiam churrasquinhos de gato. Água no sinal. Picolé na arquibancada do futebol. Biscoito na praia. Vende para comer comida do dia. Exato. Essas pessoas trabalhavam do dia, durante o dia, para comer à noite. Chamei a mesa de defesa. O negócio começou a pegar, né? E nós temos algo chamado GLO, a garantia da lei da ordem. As Forças Armadas têm condições da garantia da lei da ordem? Resposta. Não. Sabia que não, mas não. Por quê? 38 milhões de pessoas, em poucas semanas, com fome, vão às ruas e vão fazer o que nunca pensavam que iam fazer. Pessoas de bem, mas com fome para alimentar teus filhos, ia ter sacas para o mercado, ia ter uma... Isso é um caos, né? Ia ter um caos no Brasil. Então, a equipe econômica, a Caixa Econômica, auxílio emergencial. Então, R$ 600. Esse pessoal fala que o Bolsonaro ofereceu R$ 200. Eu sei como é que é o Parlamento. A discussão começou com R$ 200. O Congresso, a Câmara dos Deputados fechou em R$ 500. O último lance, quem deu foi o meu líder do governo, é o deputado Major Vitor Hugo, em R$ 600. Isso representava, por mês, um endividamento de R$ 50 bilhões. Bem, foram cinco meses de R$ 600, depois mais quatro de R$ 300, porque a gente não estava aguentando, a dívida ia ficar tão grande que você ia quebrar o Brasil. Não era a maldade nossa, mas vencemos 2020. A grande pergunta, não comprou vacina. Quem está me assistindo aqui? Me aponte um país que vendeu vacina ou um país que comprou vacina. Me aponte. Nenhum país vendeu, nenhum país comprou vacina. A primeira pessoa vacinada no mundo foi no Reino Unido, no início de dezembro de 2020. Ah, não comprou antes. As propostas que tinham para vender a vacina, não tinha garantia de entrega. Eu sou obrigado a ler o contrato. A obrigação não é minha, que eu não sou gestor. A obrigação é do ministro da Saúde. Mas viria nas costas do senhor, com certeza. Ah, caiu nas minhas costas. O cara rouba a banana na ponta da linha lá. Nós temos aí quase 30 mil cais de comissão no Brasil. Não faz a besteira, caiu no meu colo. E daí o que acontece? Vamos ver o contrato da FAES. Começava o seguinte. Olha para a minha cara, pessoal. Contrato da FAES. Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Aí fica na banana. E depois, quais são os efeitos colaterais? Não sabemos. Fiorou. Daí quando citou o jacaré. Eu usei uma figura de linguagem. Aí falaram que... É, diz respeito, não sei o quê. Aí jogaram para o literal, que virava o jacaré. Arrebentaram comigo. Tinha mais no contrato. Eu, presidente da República, tinha que assinar um contrato no final. Que eu seria responsável por tudo que acontecesse, ou deixar de acontecer, ao aplicar a vacina no povo. Pelos efeitos colaterais? Tinha mais também. Eu não podia aceitar nenhuma ação judicial contra qualquer efeito colateral da vacina no Brasil. Tinha que ser fora. O fora do Brasil. Eu tinha que fazer um depósito lá fora, não sei de quantos bilhões. Se a FAZ fosse perder alguma ação judicial, eu que ia pagar lá fora. Chegou um posto e falaram, pelo amor de Deus. Contrato maravilhoso. Quem vai... Se começar a morrer, gente, não é virar jacaré, não. Que foi uma figura de linguagem. Não foi para zombar como a Globo fez. Então, calma aí. Então, o senhor falou, jacaré não é... Figura de linguagem. Tua figura de linguagem. Mas o senhor acha que foi um pouco insensível na hora? Mas, tipo, isso que acontece... É igual a coisa... Qualquer palavra que eu uso é deturpada, pô. Entendi. Ele é forte como o leão. Mas fica o de linguagem. Então, o senhor crê que qualquer coisa falada na época seria usada de maneira melhorativa? A imprensa me detesta, alguém tem dúvida disso, antes das eleições. Eu era acusado de racista, homofóbico, não gostava do nordestino. Tudo que eu posso imaginar. Sim. Mas não é que eu cortei a teta da imprensa. É porque eu tenho que... Eu sou o primeiro presidente a pegar teto de gastos. É você ganhar 5 mil por mês. Faz de conta que você passa a ganhar mais 5. Você não pode usar mais 5. Você tem que usar só o 5 inicial. É o meu caso. A coisa é no teto. Então, eu tenho que cortar onde... Eu não posso... Eu tenho que evitar cortar a saúde, a educação. Às vezes, é obrigado a cortar a sua educação. É obrigado a cortar. Então, cortei por aí. A imprensa já não gostava muito de mim. Passou a detestar. Mas muita gente fala que isso foi uma birra da parte do senhor. Uma guerra pessoal. Exatamente. Uma guerra pessoal. Mas, na verdade, foi uma... O primeiro lugar precisava tirar... Você corta o veleiro do teu filho ou a mamadeira dele? Vai cortar o veleiro dele? Jamais. Você vai cortar o veleiro dele. Da educação ou de verba publicitária? Você tem que fazer escolha. Até porque a conta que não fecha é que o senhor, cortando o investimento da mídia, diminuiu o seu poder de propaganda em benefício de si mesmo. Não, geralmente, sempre... Eu fiquei 28 anos dentro do parlamento. Então, eu sei como é que funciona o negócio. O dinheiro para a mídia é para o cara aliviar. É a lagoa para o pato. Aliviar. Acalmar os ânimos, né? É refrescar. Ou não publicar nada. É assim que funciona. Presidente, mas houveram algumas falas que não pegaram... Vamos lá. Legal. Fala aí. A pergunta que eu faço para o senhor é assim... Não, a gripezinha você está falando? Não, tanto no Socoveiro, na casa da sua mãe e tal. Eu dei uma aloprada assim. Sim, então. É justamente o que eu queria perguntar. O senhor se arrepende? Aí eu me arrependo. Isso. Eu parei de falar com a mídia... Isso. Porque é o seguinte, os caras batiam na tecla o tempo todo, eu não me apercebi que queriam me tirar do sério. Sim. Quando começou essa área, você pode ver o cercadinho agora, não é mais lá fora, é lá dentro, só com o povo. Porque na véspera mesmo, eu perdi meu sogro, com 56 anos. Quase perdi minha mãe também. Morreu em um dia. Assim, num período muito difícil da nossa vida, meu sogro, os avôs do meu filho, falei assim... Tinha outra comorbidade ou foi da Covid mesmo? Não, foi a Covid mesmo. E assim, foi muito triste para a minha esposa, para a gente, a transição que a gente estava vivendo. Então, eu não tenho adesão nenhuma a qualquer inclinação para aquilo que a esquerda oferece como modelo político. Mas a sua fala produzia uma certa tristeza. E eu acho que as pessoas se entristeceram com a sua fala. Você tem razão, mas, por outro lado, você vai me dar razão por outro lado. Eu tive Covid. Estou no grupo de risco. Eu sou idoso já, estou com 67 anos. E eu tomei o remédio. Não vou falar o nome dele aqui para não cair a tua... Olha que ponto está chegando. Não pode falar de uma prescrição médica. Eu tomei, no dia seguinte estava bom. Agora, a imprensa toda, que massacrou o negócio de coveiro, jacaré, ela tolheu a autonomia médica. Não é o dever do médico tentar te salvar. Não é direito do médico tentar te salvar. É obrigação dele. Com certeza. Muitos médicos não receitaram nada para a pessoa que pegava Covid. Qual era o protocolo do seu Mandetta? Ministro da Saúde. Vá para casa. Quando sentir falta de ar, procura o hospital. Eu cheguei para ele, Mandetta, ah. Mas já está tarde demais. Não, não. Espera aí. É igual uma mulher quando sente um caroço no seio. Ela vai esperar virar um ovo de galinha para correr atrás? Já era. Mandetta, vai procurar o hospital para quê? Para ser entubado? Você começa a entender a pressa de comprar respirador por 200 mil. Você começa a entender. Você vai chegar lá. E daí eu vi o protocolo do Mandetta. No protocolo dele está escrito que você pode usar esse medicamento para malária em caso grave. Eu falei, Mandetta, porque não dá para você retirar do protocolo esse grave? É possível. Vê com a Conitec. Eu não vou mandar ele retirar. Vê com a Conitec, etc, etc. Você é púdia. Porque ele não toma o remédio antes. Mas a orientação era tomar depois de agravada a doença. Depois de agravado. Você vai para o hospital para ser entubado. Eu dei o cartão vermelho para ele. Tem que trocar, pô. Tem que trocar. Ponto final. Agora, eu estudei também por que que na África subsaariana, que tem o IDH bem abaixo do nosso, pessoal bem mais pobre do que nós, por que que morre menos gente? Nós sabemos que tem sonegação de informação pela pobreza da região. Mas a gente conversa com os embaixadores. Ou está morrendo menos. Lá eles tomavam outro remedinho que era para combater a cegueira dos rios. Você bota a cegueira do rio lá. Outro para combater a malária aqui. Está morrendo menos gente, por que não aplicar? Ah, não tem comprovação científica. Daí eu falava, mas a vacina ainda não tem. Também. Como é que, por exemplo, eu canso de falar. Muitos medicamentos são descobertos por acaso. Até o da impotência sexual foi por acaso. Até a questão de água de coco na veia, para alguém que não tenha um doador, deu certo na Guerra do Pacífico. Então, eu briguei pela autonomia médica. E grande imprensa, pancada em mim. Não tem comprovação científica. É a mesma tecla. E se eu falava, mas a vacina também não tem. Pancada em mim. Tentando. Oh, genocida. Aí começou. Genocida. Agora, cada vez mais você vê estudos de quem que esse tipo de medicamento poderia ter salvo até 70%. Presidente, a minha... Desde que tomada inicialmente. Na minha família eu tive um caso exatamente como esse. A família toda pegou. Sim. Todos foram medicados, prescrição médica, normal. Todos os remédios, né? Que a gente, acho que não pode nem falar aqui. A única pessoa que não foi medicada, foi para uma outra linha com outro médico, foi minha mãe. O que aconteceu? Intubação. Por um milagre, Jesus tomou ela de volta para cá e não foi embora. Porque realmente deram de pirona e xarope para ela se tratar de Covid. Não pode falar que a tua mãe foi um caso isolado. Não sai para estatística. Pode até falar isso. Eu tive um caso e dois irmãos. Eu não vou falar o outro medicamento. Dois irmãos de Curitiba. Cada um no hospital. Pegaram? Pegaram. Então. Sim. Um tomou um outro tipo de medicamento. Começa com pró, alguma coisa. O que tomou, se safou. O outro não tomou nada, morreu. Esse novo medicamento foi aplicado em algumas pessoas no Brasil e estava entubada, toda essa safada. E eu falei uma vez o nome disso. Daí foi demonizado também esse medicamento. Parece que era comigo o negócio. Quem está nos assistindo aqui, dificilmente, é quase impossível, não tem alguém da família que contra o vírus e tomou esse medicamento para a malária ou para a cegueira do rio e se curou. Agora, não deixaram isso acontecer. Parecia que havia um lobby das indústrias farmacêuticas para vender a vacina. Uma vacina experimental. Escreve uma coisa que aconteceu. Ainda em 2021, eu mandei uma equipe minha para Israel, porque apareceu o spray nasal. Sim. Foi uma polêmica. Queriam que eu pagasse o gasto com avião, com combustível, com hospedagem, o caramba. Arrebentaram comigo. O que aconteceu há dois meses. Programa fantástico. Falando que o spray nasal é uma solução para combater a Covid. Presidente. É ou não é verdade? É verdade. Agora, a verdade minha, eu não tenho palavras bonitas como alguém. Muitos querem que eu... Eu não tenho esse tipo de educação. Falo palavrão, falo. Mas, presidente, então, deixa eu só perguntar uma coisa. A gente entende essa questão da pressão. Eu sou ser humano. Eu não tenho tanta pressão contra o senhor. Eu explodo. Eu perco a linha. A minha fé cristã me ensina a eu me portar de um jeito. Eu não porto do jeito que a minha fé me ensina toda hora. Eu tenho que voltar para trás, me arrepender, pedir perdão para as pessoas. Porque, na minha cabeça, se eu tivesse em condições normais, talvez eu não falaria as coisas que eu falo. Falaria naquele momento. O senhor, nesse momento, olhando para trás, pensaria que seria algo que o senhor retiraria? A questão do coveiro, retiraria. Quando falam que os morreram. E a questão das mulheres? Não, o jacaré foi uma figura de linguagem. Eu poderia não usar. E a coisa da asfixia? Mas, se você pegar a imagem, eu não estou zombando de ninguém, como o Boni quis dizer. Sim, tá. Tudo bem. Eu falei, o pessoal está em casa, sentindo falta de ar, vai para o hospital. Mas, o senhor falou sobre a questão do coveiro, vai pegar a vacina, mas o senhor retiraria isso aí? Retiraria? Sim. Porque não tinha vacina. Eu diria até mais, que a gente, como cristãos aqui, a gente fala muito sobre o perdão. Então, às vezes, você fala uma coisa e a comunicação tem disso. Você comunica, comunicação assertiva, nem sempre a pessoa ouve o que você quis dizer. A pessoa pode entender de outra forma. Alguém que acabou de perder um ente querido e ouve a frase do coveiro, por exemplo. Então, na comunicação, é mais importante como a pessoa te ouve do que o que você fala. Então, quando acontecem esses desentendimentos no meio do caminho, a gente usa esse... A gente aprende, como cristãos, que não custa nada você pedir perdão e a gente reconhecer. Posso ter te magoado, talvez não seja a minha intenção. E eu acho que isso... Inclusive, acho que essa é uma ótima oportunidade, se o senhor entender assim. Porém, eu acho que o que faltou um pouco foi essa sensibilidade, sabe? Às vezes, presidente... Ele já acabou de falar. Ele retira. Olha só, se eu salvar, vamos supor que eu salve agora um milhão de vidas. E venha tirar uma só do lado de cá, eu sou o responsável. Sim. Eu acredito que o que eu fiz divulgando o tratamento precoce, que muita gente, milhões de pessoas dizem que se salvaram graças a isso, são graças a mim, porque eu tive coragem de mostrar que tinha uma alternativa que poderia ser realmente boa. E foi boa, tanto é que eu me safei. A minha família é mesmo, todo mundo que teve Covid, todo mundo pegou Covid. Tomou esse medicamento. Eu também tomei. Então, obrigado pela sinceridade. Alguém tomou aqui? Eu tomei. Tomou? Não. Eu tomei. Eu tomei. Então tá. Você não tomou? Você pegou Covid ou não? Você toma tudo, pô. Duas vezes. Uma vez em Moçambique. Eu tomei tudo, cara. Toma até chá de carqueja. Uma vez peguei Covid em Moçambique. Eu queria ter o direito de poder tentar também, já que a vacina era uma tentativa. Mas o ponto, Vilela, foi importante. Que mesmo quem estava pensando parecido, até com esses medicamentos, pela dor, acabava assistindo. Sim, eu sou chefe da nação, sei disso. É a sua fala. Eu sou ser humano também. Eu lamento o que eu falo. Eu não falaria de novo. É bom ouvir isso. Não falaria de novo. Você pode ver que, de um ano pra cá, meu comportamento mudou. A minha cadeira é um aprendizado. Aliás, posso fazer um comentário? Eu, eu também. Eu, eu também. Eu, eu também. Eu.